Oi meu povo, eu vivi, olha lá já tô com penas, pronta pra voar, pronta pra sair do ninho, eu sou a filhotinha Cês viram que o Zelito fez o vídeo do meu pai e minha mãe fazendo o ninho, agora tô eu aqui ó Então pessoal, essa daí ó, filhotinha já cheio de pena Tá só se preparando ali pra voar, mais um dia, dois dias aí no máximo, dois dias ela já sai do ninho pra voar É verdade Seu primeiro teste de voo Lindinha, mas nasceu sozinha porque tinha um ovo aqui, caiu aqui embaixo né Então acho que o desperdiçaram um ovo, ficou podre, não sei como que é a natureza né E a mãe jogou o ovo fora e ficou só um Ficou só esse umzinho aí E tá ali ó, empenadinha, empenadinha, esperando a hora de voar Não liga pra esse barulho não, que eu tô esquentando a gaspazinha Beleza pessoal? Então é isso aí pessoal Desde o início, fiz o vídeo fazendo o ninho E agora, tá aí o seu filhote Beleza? Um abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus